Música Gráfica Sem Rival oferece o Santo do Dia com o Padre Eupídio Música Hoje, dia 1º de agosto, vamos lembrar de um grande santo Santo Afonso Maria de Ligore Veneramos este gigante na santidade e na fecundidade de obras No seio da igreja, Santo Afonso Maria de Ligore Bispo, escritor, poeta, musicista, doutor da igreja Fundador de uma das mais ativas e numerosas congregações religiosas Os padres criantoristas Afonso nasceu perto de Nópolis, Itália Em 1695, primogênito da nobre família de Ligore Do pai herdava uma vontade, fé e inteligência Viva e perspicaz, enquanto que a mãe Plasmou seu coração para a fé e a bondade Seu pai destinou-se aos estudos das artes liberais, das ciências exatas Das disciplinas jurídicas, conseguindo Afonso rápido e surpreendente progresso Aos 16 anos, doutorou-se em direito civil e eclesiástico E começou a colher louros e triunfos no fórum Seu pai sentia-se orgulhoso do brilhante futuro Que se abria ao filho, Afonso E já tinha preparado uma noiva, rica e nobre Que lhe fosse companheira na vida Mas Afonso acalentava ideais muito superiores Jovem e brilhante, advogado Tinha uma vida espiritual muito intensa Todos os anos faziam os exercícios espirituais Além da piedade e da ciência Cultivava também a poesia e a música Deleitava-se em ouvir as obras e música clássica E ele próprio compunha e musicava hinos religiosos Desde então, Afonso colocou suas altas qualidades De ciência e de oratória a serviço de Cristo Dedicou-se, sobretudo, à pregação com um lema Deus me ouviu a evangelizar os pobres Vários fatores forçaram Santo Afonso A dar início a uma fundação de sacerdotes Pregadores que vem a chamar-se Congregação do Santíssimo Redentor Ou padres redentoristas Homem de ação vigorosa Afonso foi também prodigioso escritor Deixou 120 obras que tratam dos assuntos mais variados Tratados da teologia moral Em que Afonso foi mestre incomparável Livros de espiritualidade Meditação, retiros, sermões, etc Foi um grande mestre espiritual e doutor da igreja Passou seus últimos anos A faça da diocese e da própria congregação Suportando sofrimentos físicos Provações morais Que acusolaram seu espírito Faleceu santamente com 98 anos de idade No dia 1º de agosto de 1787 Gráfica sem rival Rua Barão de Santa Tecla 555 Rua Barão de Santa Tecla Rua Barão de Santa Tecla Rua Barão de Santa Tecla